Hello my friends, aqui é o Dilton do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Ai, ai, essa aqui não teve jeito. Primeiro, bom sabadão pra todo mundo. Bill Gates não possui nenhum Bitcoin. Claro, é uma ameaça ao sistema, o Bitcoin é uma ameaça ao sistema, e o Bill Gates, se eu fosse bilionário também igual ele, e controlasse o sistema, e fossem amigos do rei, do governo, óbvio que eu não teria Bitcoin, seria contra também. Então, por isso que ele é. Vamos dar uma olhada, é uma matéria do portal do Bitcoin. É óbvio, se eles não gostam, é porque é bom pra gente, velho. Pode ter certeza, vamos lá, roda a vinheta. Opa, até esqueci de apertar. Então, quer dizer que o bilionário não gosta, né, de Bitcoin, porque ameaça ao sistema, né, monetário e também a grana dele, óbvio, né. Ai, ai, seria estranho se ele gostasse, né. Vamos dar uma olhada, né, rapidinho nessa reportagem aqui nesse sábado, e eu vou comentar e vou ver também, vou mostrar pra vocês uma imagem que eu vi, né, já tem um tempo, fui até buscar onde que eu tinha, tinha mandado pra uma pessoa, porque, cara, é exatamente esse pensamento. Cara, se o governo não quer que você tenha uma coisa, você tem que ter, você é obrigado a ter essa coisa. É obrigatório. O governo não quer seu bem. E quem é amiguinho do governo também não vai querer. Ele quer perpetuar no poder, óbvio. Vamos lá, não quer que as pessoas se libertem. Ele é liberto, o cara é bilionário, pode fazer o que quiser, enfim, né. Agora, as pessoas não, são presas no sistema, né. Dependendo dos políticos, os políticos não, fazem o que ele manda. Aí é fácil. Segundo o bilionário, fundador da Microsoft, a criptomoeda não agrega valor à sociedade, ao contrário de outros investimentos. Não, ela só liberta. A gente vai fazer uma live sobre isso. Cara, vai estar bem legal. Então, o que você pensa de Bitcoin e as criptomoedas? A pergunta foi feita por bilionário americano Bill Gates, quarto homem mais rico do mundo. Legal que o homem mais rico do mundo gosta de Bitcoin, né. E muitos bilionários também. E tem outros que não gostam. Durante um evento do tipo Ami, single grace, pergunte-me qualquer coisa que ocorreu no Reddit, quinta-feira, ele disse, o valor da criptomoeda é apenas o que a outra pessoa decide, o que a outra pessoa pagará por isso. Mas isso é o livre mercado. Eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta aqui é da Repil. A Repil me deu. Beleza. Não vale, sei lá, dois, três, quatro, cinco reais. Mas, e se, vamos supor, você precisa assinar um documento que você vai ganhar um milhão de reais. Quanto você estaria disposto a pagar por essa caneta? Aí é que tá. O valor tá aí, cara. Na necessidade, as pessoas têm. Uma água no deserto vale muito mais do que ouro. Você pode ter um quilo de ouro no deserto. Se você tá morrendo de sede, você vai trocar esse um quilo de ouro por água. Óbvio. Senão você vai morrer. Então, o valor do Bitcoin é ser inconfiscável, imutável, imparável. O governo não poder mandar nele. Esse é o valor. É o valor computacional. A energia gasta pelos mineradores pra poder transformar a rede, fazer a rede funcionar e não parar 24 horas por dia. Isso, né, é o valor do Bitcoin. O preço é um detalhe. Aí são o que as outras pessoas estão dispostas a pagar. Isso aí pra qualquer coisa. Só que ele vem com esse lalala, né, o cara é bilionário, foda-se. Ele fala o que quiser. Mas, ó, não agregando a sociedade como outros investimentos. Bitcoin não é investimento. Bitcoin não é pra você comprar e ficar rico, nada. É pra você se proteger. Ó, ele falou. Eu não possuo nenhum Bitcoin. Tá. Eu vou deixar essa reportagem aí, se vocês quiserem ler, mas é só balela. Eu quero mostrar uma imagem que vai de encontro com isso que ele tá falando. E só te alertando, tá? Na imagem tá escrito esquerda, mas pode ser esquerda, direita e liberais também, tá? Libertários não. Ah, Libertários de Ancapes. Vamos lá, que é, pode-se ler esquerda, direita, o que você quiser aqui. Mas é engraçado, né? Estranho é que todos os meus interesses se alinham com as grandes empresas de mídia, de tecnologia, governo e a elite rica, né, Bill Gates? Não, é apenas uma coincidência. Sou antissistema. Filho, ó, já falei. São eles contra a gente. É o governo contra a gente. Quem estiver a favor do governo é contra a população. É bem simples. O governo não faz nada pra te ajudar, cara. Coloca na sua cabeça. Quem já entendeu as criptomoedas sabe disso. Você tem que trilhar, já falei, você tem que trilhar seu caminho sem depender desses governantes vagabundos, né, que só querem atrapalhar a nossa vida, só querem roubar essa classe de vagabundos. Cara, tem um ódio mortal de políticos de todos, tá? Mas, cara, eles só atrapalham a vida da população. Se o governo quisesse te ajudar, não teria imposto em alimento, em medicamento, cara, pra sua saúde. Ah, mas o SUS é de graça. Aí soca 50% de imposto, né? E a camada mais pobre paga nos remédios. Ah, mas o SUS tem remédio de graça. Beleza, vai lá, pega o remédio lá que você quer, então. Às vezes você consegue, às vezes não. Na maioria das vezes não. Então por que não zera? Cesta básica, velho. O cara não tem o que comer e tá pagando imposto. Velho, não existe isso em lugar nenhum. Cara, se acreditar, primeira regra, não acredite em nada que sai da boca do político. Ele vai falar o que for pra se reeleger, pra se eleger, pra fazer o que for. E pra estragar a sua vida. Por que que um político acha que sabe gastar o meu dinheiro melhor que eu? Por isso que imposto é roubo. Ele não sabe. Quem sabe sou eu. Eu sei da minha necessidade. O político sabe dos parentes, dos amigos dele ali. Ele só vai ajudar a patotinha dele. Ele não vai ajudar a população, quem precisa. A população brasileira só quer trabalhar. Ele não quer nenhum político vagabundo enchendo o saco. Só isso. A gente quer trabalhar. Só isso. Não quer ninguém meter no bedelho. Cada um sabe da sua vida. Vivendo em paz. Isso aí que eu falo. O Bitcoin e as criptomoedas é isso. É fiat, moeda fiat, moeda fiduciária, real, dólar. É guerra. Você tá vendo o que tá acontecendo, né? Lá nos países. Enfim, os Estados Unidos só fez um bilhão de guerra também. Todos os países, né? Na verdade. E o Bitcoin não. Tem que entrar num consenso. O Bitcoin é paz. Você quer mudar alguma coisa na rede através de uma votação que você faz tendo um node. Rodando o nó do Bitcoin. Um processo transparente e descentralizado. Já, né? O dinheiro fiduciário é bancado, né? Pela impressão aí pelos governos, né? E óbvio. Cara, é óbvio que ele vai ser contra o Bitcoin. Quando o governo imprime dinheiro, os bilionários ficam mais bilionários. Por quê? Porque eles são amigos do rei. Vai chegar primeiro neles. Até chegar a população mais pobre, demora. Velho, já falei. Já expliquei várias vezes isso. Inclusive, vai ter uma live, tá? E sorteio também. Eu ainda não postei no meu Instagram. Muita gente vai falar pra mim. Ah, Edilson. Ah, eu não tenho Instagram. Cara, faz um fake. Minha irmã não tem Instagram. Ela tem um fake. Então faz um fake, tá? E aí, se você ganhar, eu entre em contato. Vão ser três, quatro prêmios, tá? Eu já tinha que fazer esse sorteio. E o que eu optei por fazer? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Quando eu tiver no meu Instagram, provavelmente eu vou postar amanhã e no vídeo já de depois da manhã, de domingo, já vai ter o link e já você vai poder participar, tá? Vou fazer uma live dia 31 do 5, numa terça-feira às 20 horas, com o Renato Amoedo, Alan Chirã, que são autores do Bitcoin Red Pill, eu e o JR, que é meu sócio aqui do TBR. A gente vai sortear uma Ledger Nano S Plus. Nem chegou pra mim, eu vou fazer um tutorial dela assim que chegar, mas eu já vou começar o sorteio, tá? Mais o curso. Ou seja, você vai ganhar uma Ledger, mais o curso. E três exemplares, um pra cada pessoa, ou seja, vão ser quatro prêmios. Então, um pra cada pessoa, né? Quatro pessoas vão ser sorteadas. Uma Ledger Nano S Plus, mais o curso. E três livros do Bitcoin Red Pill, pra mudar a sua mente. Eu já tinha que fazer, né, sortear esse livro. Então, amanhã vai estar no Instagram. Acompanhe, me acompanhe lá, é arroba edilson digital, né? Provavelmente você vai ter que me seguir, seguir a Crypto BR. Vou fazer algumas regras lá, belezinha. Ok? Bom, então é isso. Ah, o sorteio vai ser nesse dia. A live a gente vai falar sobre outras coisas. Eu vou aproveitar a live, que eu já queria falar com eles, né? Os autores do livro. Eu vou aproveitar pra fazer o sorteio. Beleza? Bom, então é isso. Bom sabadão pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? O porquê que o Bitcoin é importante. E que essas pessoas aí da elite rica, milionária, amigos do governo, amigos do rei, não querem o Bitcoin. Não tem, ou ao menos falam que não tem, vai saber, né? Porque eles não querem que a gente prospere. É basicamente isso. Então é isso. Deixa nos comentários o que vocês acham. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí, mas dá bastante. Como eu sempre falo, sou de baixo, correto, sou de quase atrás e fui.